Olá, alunos. Bem-vindos à disciplina de gestão de pessoas no setor público do curso de bacharelado em administração pública. Eu sou o professor Robson Ferraz, trabalho há aproximadamente 15 anos na área de gestão de pessoas na Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, portanto uma instituição pública, nestes últimos cinco anos, exercendo a função de pró-reitor de recursos humanos. E no dia a dia do exercício dessa função, nos deparamos constantemente com os desafios inerentes a essa área. A área de gestão de pessoas, ela é desafiadora em qualquer organização, seja ela pública ou privada. Isso porque essa área trabalha com o elemento mais importante que existe em qualquer organização, que são as pessoas, o capital humano. Obviamente, todos os recursos financeiros, patrimoniais, entre outros, são importantes e precisam ser gerenciados com seriedade e com a devida competência. No entanto, o capital humano se destaca em relação a qualquer outro recurso, porque é a partir dos conhecimentos, das competências e das habilidades das pessoas que depende o rendimento dos demais recursos existentes dentro de uma organização. No setor público, o desafio é um pouco maior ainda, porque nós temos uma série de características inerentes a essas instituições que acabam, em alguns momentos, representando um conjunto de barreiras a serem superadas para que se implante uma gestão de pessoas em um formato mais proativo, dinâmico e estratégico. E no decorrer dessa disciplina, nós vamos trabalhar esses assuntos, falar um pouquinho das características do setor público em relação à gestão de pessoas, abordando diversos processos que compõem esta importante área da gestão organizacional. Os assuntos que serão tratados na nossa disciplina constam no livro-base que está disponível no site. São cinco capítulos que estão distribuídos em três unidades de estudo. No decorrer dessas unidades, vocês vão acompanhar um conjunto de temas relacionados aos processos da área de gestão de pessoas no setor público, como, por exemplo, processo de recrutamento e seleção, planos de cargos e salários, avaliação de desempenho, e também alguns assuntos mais relacionados às tendências atuais da área de gestão de pessoas, como é o caso da gestão por competências e a gestão do conhecimento. Então, acompanhem cada um desses capítulos, acompanhem todos os materiais que estão disponíveis nas unidades de estudo. Além desse livro-base, nós temos um conjunto de materiais complementares que também, igualmente, são importantes, porque ajudarão na compreensão de todos os conceitos tratados no livro-base. Não fique com dúvidas, caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, encaminhe por meio do Fórum Tira Dúvidas. Estamos à disposição para poder ajudar neste processo de aprendizagem no decorrer da nossa disciplina. Aproveito ainda para convidar cada um de vocês para participar da nossa web conferência. A web ocorrerá mais ao término da disciplina e é uma importante oportunidade para que possamos nos preparar, inclusive, para as avaliações que teremos no decorrer do nosso módulo. Algumas avaliações acontecerão por meio do site, mas teremos ainda a avaliação presencial que será aplicada nos polos. Então, utilizem esse espaço da web conferência para participar. Nós estaremos recepcionando as perguntas, as dúvidas, e vamos procurar tratar todos esses questionamentos que venham a serem encaminhados por meio da web. E o que eu desejo é que vocês possam realmente aproveitar todos os conceitos que a gente vai discutir, mas para absorvê-los, absorver esses conhecimentos e aplicá-los na prática, dentro das instituições públicas. Todo o conceito, todo o conhecimento, ele se torna valoroso, sobretudo a partir do momento que traz resultados efetivos. Por isso, eu desejo ótimos estudos, um grande aprendizado e muito sucesso. Um forte abraço. Um forte abraço.